E nós abrimos essa hora trazendo a doutora Ana Escobar, pediatra, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Ana, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Tati e Fernando. Estamos juntos. Bom, fazia tempo que a gente não conversava, né doutora Ana? Né, é isso aí, então. Estamos aí, né? A gente ficou mal acostumada de conversar com vocês tantas vezes durante a fase mais grave da pandemia, que agora que as coisas arrefeceram um pouco, a gente fica um pouco com saudade, sabe? E aí, brincadeiras à parte. Mas o que vai bom? Ainda bem, ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Brincadeiras à parte, a gente trouxe a doutora Ana Escobar para falar sobre a vacinação de crianças de 3 a 5 anos, que foi autorizada bem recentemente e tem acontecido bem devagar, pelo menos por enquanto, em alguns estados brasileiros. Desde o início da pandemia, a Covid-19 matou duas crianças menores de 5 anos por dia no Brasil. Foram 599 crianças nessa faixa etária que morreram pela Covid em 2020. Em 2021, quando a letalidade da doença aumentou, o número de vítimas infantis saltou para 840. Então, ao todo, foram quase 1.500 crianças de até 5 anos mortas por Covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia no Brasil. A região nordeste concentra quase metade dessas mortes, de acordo com dados do Observatório da Primeira Infância, que é coordenado por pesquisadores da saúde da Fiocruz. Bom, a gente está dando aqui números dos dois últimos anos. Agora, finalmente, a vacina chegou, né? A Anvisa aprovou na semana passada a vacinação para crianças de 3 a 5 anos com a Coronavac. E eu quero começar te perguntando, doutora Ana, quais eram as questões que pairavam ainda sobre essas vacinas para as crianças de 3 a 5 anos e por que elas só foram liberadas agora? Boa, Tati. Então, é o seguinte, olha, pessoal, toda vacina, ela tem que ser testada em todas as faixas etárias. Então, normalmente, se começa a testar naquele grupo que é considerado um adulto jovem, saudável, de 18 até 50 anos, tá? Que são os voluntários e aí, depois, o que acontece? A gente vai afunilando, então, sobe para os idosos e aí a gente vai descendo para as faixas etárias menores, tá bom? Então, tem que fazer teste, tem que fazer estudo e aí deu certo na faixa etária depois de 16 a 18, depois 12 a 16 e vai diminuindo assim, tá certo? E foi exatamente isso que foi feito. Por isso que as crianças pequenas e já já virão os pequenininhos, os bebês de 6 meses até 3 anos, né? Eles vão sendo testados o quê? Por último, tá? Como a gente tinha uma urgência muito grande de, olha, o teste tá bom, a vacina tá boa, manda ver, vamos lançar para todo mundo. Então, a vacina foi lançada para as faixas etárias de acordo com a sua liberação. Mas, o que a gente tem hoje? A gente tem que essas vacinas e, com certeza, todas as vacinas são, sim, tranquilas para as crianças, tá? Basta a gente ver o Programa Nacional de Imunização, gente, a enorme quantidade de vacinas que as crianças até 5 anos tomam. Bebês já tomam vacina na maternidade. Então, é isso, o sistema imunológico dos pequenos responde, sim, e muito bem. Mas, a gente tem que ter a segurança de que a vacina é boa, segura e eficaz. Doutora, por que a Coronavac para esse grupo? Olha, a Coronavac porque a Coronavac entrou já com o pedido de liberação. Já no mundo, já há, por exemplo, a China usando a Coronavac, o Chile usando a Coronavac, nessa faixa etária já há estudos suficientes e a Coronavac entrou. Como a Pfizer entrou também. E a questão de algum pouco tempo, eu acredito, a Pfizer também vai ser liberada para os pequenos, como já está nos Estados Unidos, acima de 6 meses de idade, tá? Então, foi a Coronavac porque ela estava na fila, foi a primeira, tudo certo. Mas não que outra também não possa. Eu tenho certeza absoluta que as outras vacinas com outras tecnologias também vão ser já já liberadas para as crianças pequenas, tá? Então, a Coronavac está aí, liberada agora, só porque foi a primeira, tá bom? Tá bom. Como é que a vacina age no organismo das crianças, doutora Ana? E são duas doses também? São duas doses também, com 28 dias de diferença entre uma e outra, tá? E as vacinas nas crianças agem exatamente como nos adultos. Então, a vacina é o quê? É uma proteínazinha, um pedacinho do agente infeccioso, como se fosse um braço, uma perna, você não pega o agente inteiro, você modifica o agente ou põe um braço, uma perna, o que seja dele, é uma proteína, injeta no seu organismo, seu sistema imunológico fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui e produz um monte de anticorpos contra. Então, é assim que as vacinas agem. E o mais legal do nosso sistema imunológico é que a gente tem um anticorpozinho que chama memória. Então, por exemplo, você tomou a vacina, você expôs seu organismo àquela proteína estranha, produziu o anticorpo e já aciona a memória. Quando você entra em contato de novo com aquele agente, aquela memória fala, já conheço, e aí produz um monte de anticorpo em escala. Por isso que a gente tem que ter as duas doses, porque você estimula uma vez, estimula a sua memória. Quando você dá a segunda dose, o corpo já manda uma quantidade de anticorpo maior e estimula mais ainda a sua memória. Pronto. Aí a gente tem um exército pronto para nos defender quando vier o coronavírus real. Então, é assim que as vacinas funcionam e, por isso, duas doses. E a quantidade é a mesma que é utilizada nos adultos? Na Coronavac, a quantidade é exatamente a mesma, tá? Na Pfizer, não. A Pfizer é uma quantidade menor. Dá para saber, a senhora falou sobre a utilização da Coronavac no Chile e também na China. Dá para a gente saber qual o resultado desses dois países? Foi positivo? O que dá para saber? Super, Fernando. Super positivo. Assim, em termos de, primeiro, teve efeito colateral indesejável, que alguém se perguntou, meu Deus, será que isso, vamos dar, não vamos dar vacina? Não. Nenhum efeito colateral. Quais os efeitos colaterais? Olha, na China, bilhares, são bilhões de doses já aplicadas, né? Com a população que eles têm lá. Então, em milhares em outros cantos do mundo. Mas, enfim, com esse tanto de vacina já aplicado, né? Se tivesse alguma coisa, a gente até saberia. Quais os efeitos colaterais mais declarados? Febre e um pouquinho de dor no local. Então, isso é o que toda vacina dá. Até porque é uma injeção, você deu lá, dói um pouquinho. E a febre, por quê? Porque estimulou o seu sistema imunológico. Então, é exatamente isso. A gente sabe que as crianças vacinadas com a Coronavac, inclusive, têm, de fato, uma chance muito menor de irem parar na UTI ou desenvolver formas graves se, por acaso, pegarem a COVID, tá? Então, os resultados são evidentes. Isso no mundo inteiro. Vale para a Coronavac, vale para a Pfizer, vale para todas as vacinas, tá? Doutorana, por que agora só seis cidades estão vacinando? São Paulo começou hoje? Começa amanhã só. Começa amanhã. Grupo com comorbidades. Crianças com comorbidades. E depois abre para toda a faixa etária. Não tem vacina. Não tem vacina. Temos que aumentar a produção. Mas de novo, doutora, a gente já viu isso no auge da pandemia. Não, é verdade. É isso aí. Planejamento mal feito, né? É, gestores, acordem. É isso aí, gente. Mas é isso mesmo, doutora, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Planejamento mal feito, porque era uma questão de tempo a Coronavac ser liberada para as crianças, né? Absolutamente uma questão de tempo. Então, eu acho que é uma questão de planejamento, eventualmente de verba, né? Alguma coisa assim, mas que é um absurdo, porque a gente está no meio de uma pandemia e precisamos proteger todas as faixas etárias possíveis, principalmente as crianças. As crianças evoluem menos para formas graves, sim. Mas crianças que não têm nenhuma comorbidade, crianças saudáveis, podem evoluir. E a gente tem que proteger. Gente, você deu o dado aí, né, Tati? 1.500 crianças perderam a vida. Gente, o que é isso? A gente tem que realmente ter vacina em estoque aí para proteger essa turma toda. A Coronavac, ela não está incorporada ao PNI, o Plano Nacional de Imunização, também, ela não tem um registro definitivo no Brasil, né? Queria ouvir a senhora sobre isso. O que significa isso? Isso significa que a Anvisa, né, nossa agência regulatória, ela é absolutamente rigorosa e tem que ser assim mesmo, tá certo? Então, não pode também ter uma mão muito pesada, né? Mas, eu acho que também, pelos estudos, pelos estudos populacionais que a gente está tendo, a Anvisa, eu acredito que tenha pedido alguns dados para o Butantão, o Butantão está fornecendo esses dados, da pesquisa e agora, dessa pesquisa em escala que a gente tem, em nível mundial, né? Então, é uma questão de tempo para a gente ter esse registro definitivo. E quando isso acontecer, seguramente a Coronavac tem que estar no nosso Programa Nacional de Imunização. Mas, é claro que o Programa Nacional de Imunização no Brasil, que foi um exemplo, um exemplo até para o mundo, né? Agora, exatamente aí aos quatro anos, a gente tem, infelizmente, uma deterioração desse, do nosso Programa Nacional de Imunizações por falta de incentivo, por falta de propaganda, por falta de, enfim, ele ficou acéfalo um tempão, né? E a gente vê, numa pandemia, o nosso Programa Nacional de Imunizações totalmente fora do baralho, fora da questão, fora das decisões em conjunto que deveria ter, né? O que é uma pena gigantesca. Os Estados Unidos aprovaram o uso emergencial das vacinas da Pfizer e da Moderna para bebês. Você dizia, doutora Ana, que já já isso acontece por aqui também. Como é que tem sido lá e qual a expectativa de liberar vacina para bebês a partir de seis meses? Aqui. Beleza. Bom, lá tem sido tranquilo. Assim, algum estudo com algum reporte de algum efeito colateral indesejável nessa faixa etária? Não. Aquela famosa miocardite que todo mundo tinha medo da Pfizer, né? O CDC fez um estudo gigante com milhões de crianças e houve, assim, pouquíssimos casos de miocardite, né? Na verdade, todos esses desencadeados pela vacina evoluíram bem, tá? Ao contrário da miocardite gerada pela COVID. Então, que é importante a gente saber que a miocardite pela COVID, por exemplo, a gente tem 20 vezes mais chance de incidir numa criança do que a miocardite da vacina. 20 vezes mais. Então, realmente, não tem por que deixar de dar Pfizer. E até agora, nenhum relato, nada de efeito colateral indesejável nos pequenininhos. E sabe um dado curioso também para dar para vocês, né? Tem um estudo que mostra o seguinte. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança com menos de um ano de idade e der 11 vacinas nela, 11, tá? Quanto do sistema imunológico eu vou estar estimulando dessa criança ou gastando do sistema imunológico? 0,1%. Então, olha a capacidade que os pequenininhos têm de responder. Quer dizer, se eu der 11 antígenos, que são essas proteínas, isso que vai provocar o sistema imunológico? 11 vacinas. Eu vou estar estimulando 0,1% do sistema imunológico dos pequenos. Então, gente, nosso sistema imunológico é fantástico. Mais uma coisa, só para você, basta ver, por exemplo, que um bebê nasce, gente, rapidinho, ele é colonizado de bactérias, não é verdade? As bactérias que vêm do parto, depois pelo leite materno, tudo isso, milhares de bactérias entram no sistema, no intestino desses bebês. Olha só, são antígenos e que também provocam uma reação imunológica. Então, é isso, a gente tem uma capacidade incrível de resposta. Tem aqui, já pergunta de ouvintes, pergunta aqui a Beth, a Coronavac para as crianças está atualizada para variantes? Ela aceita aqui a AB4, 5 Ômicron? Nenhuma das vacinas, Beth, está atualizada para essas variantes, tá bom? Pelo menos até agora, tá? Então, o que que acontece? A gente está tendo ainda uma resposta favorável, né? Inclusive a essas variantes, sim, é menor um pouco do que a cepa original do SARS-CoV-2, do vírus, sim, é menor um pouco. Mas ainda está protegendo? Tá. Ainda está evitando de colocar pacientes, pessoas na UTI? Está. Então, enquanto isso está acontecendo, a gente vai mantendo essas vacinas, porque para a gente ficar fazendo vacina a cada variante, você tem que testar a vacina, tem que ver a vacina, nem haveria tempo hábil, a gente acompanhou o tempo que leva, né? Exatamente. Teve um fenômeno dessa pandemia, foi isso, a gente foi acompanhando a ciência acontecer em tempo real, quase, né? Exatamente. Agora, o que que a gente tem de concreto nisso, né, gente? É assim, as vacinas vão contra quem? Vão contra aquela proteína do vírus que chama spike, tá bom? E as mutações, essas mutações, essas variantes, estão acontecendo aonde? Na spike. Então, o anticorpo vai para spike, a mutação aconteceu na spike, ainda o anticorpo está pegando, não obstante a proteína esteja mudando um pouquinho o que dá as variantes diferentes, o nosso anticorpo ainda está conseguindo falar essa e pega. Até quando? Vamos ver. Por isso é que a gente tem que se vacinar e por isso é que a gente tem que evitar que esse vírus continue circulando para ter menos variante. Dois anos depois, um pouco mais que isso, a gente tem ainda a COVID circulando no mundo em forma dessas variantes todas, em picos de maior ou menor contaminação, mas uma coisa é certa, os sintomas são bem mais leves, a forma da doença não é grave por causa da vacina. Por que a gente não consegue acabar com essa pandemia, doutora Ana? É difícil, porque enquanto ainda há pessoas suscetíveis e ainda há pessoas suscetíveis, tem muita gente que não se vacinou, tem muita gente que ainda está aí pensando se vai ou não, eu vejo pais aqui pensando ainda se vão dar ou não vacinando as crianças, eu acho isso, nossa, eu falo, meu Deus, gente esclarecida, com tudo isso que se divulga, vocês, imprensa, na frente de todo mundo divulgando tudo isso, enfim, tem muita gente que não se vacina e o vírus, por outro lado, ele quer a sobrevivência dele, então ele vai fazendo as mutaçõezinhas dele para tentar pegar o maior número de pessoas, então, o que a gente está observando? Que essas novas variantes, elas têm uma capacidade de transmissão maior, é o vírus falando, eu quero pegar mais gente, mais gente, mais gente, e vai sobrevivendo aquele vírus que quer pegar mais gente, né? Agora, por outro lado, a gente vacinado tem menos forma grave e também, possivelmente, essas variantes, como elas já estão gastando muito da pequena carga genética desse vírus fazendo uma proteína melhor, ela também perde um pouco a capacidade de invasão, até agora, né gente? É, a gente vai viver com a COVID como vive, conviver, né? Não viver, conviver com a COVID como a gente convive com a gripe, todo ano vai ter? Sim, eu sinceramente acredito que sim, tá? Acredito que sim, se eu tivesse uma bolinha de cristal e pudesse enxergar no futuro, eu acho que a gente vai fazer ainda uma vacina que tenha uma, que pegue a proteína spike com todas essas subvariantes, seja uma vacina um pouco mais direcionada, um pouco mais elaborada para essa proteína spike e que, portanto, seja uma vacina que a gente possa tomar um ano, uma vez por ano e a COVID vai ficar aí, mas todo mundo vacinado vai ter forma mais leve e a gente vai tocar a vida como se fosse a COVID e um vírus igual influência. Eu acredito que vai ser assim. Tá. Quero passar. Ana, foi. Eu ia só falar sobre o protocolo porque eu acho que tem muita gente confusa porque as coisas, elas foram mudando também ao longo do tempo, né? Então, bom, vacina para crianças foi liberada, também tem a quarta dose liberada para uma determinada faixa etária dos adultos. Então, quem está com COVID agora, quanto tempo precisa esperar para tomar a vacina, doutora Ana? Vamos reforçar os protocolos. Boa. Então, assim, você está com COVID, você espera um mês, exatinho um mês do dia do seu primeiro sintoma. Então, você começou com sintoma hoje, dia 19 de julho. Quando você pode tomar vacina? 19 de agosto, tá? Então, é um mês depois do primeiro sintoma. Ah, importante, vacina da COVID, pessoal, da COVID. Agora, por exemplo, uma criança teve COVID e depois sarou da COVID, já está bem, faz 10 dias, já está bonitinho, tem que tomar vacina de sarampo. Pode tomar vacina de sarampo, pode tomar vacina da gripe. As outras vacinas que não a COVID do calendário vacinal podem ser feitas assim que terminou a COVID, tá bom? Perfeito. Esse mês vale para crianças e adultos? Criança e adulto vale para todo mundo. Tá bom. Em caso de COVID, ainda se recomenda isolamento? Por quantos dias? Porque eu tenho percebido um relaxamento do comportamento, inclusive aí. Ah, acho que eu estou com COVID, mas eu tenho coisa para fazer. Não, espera um pouco. Precisa ficar isolado? Idealmente. Claro que sim. Precisa, pessoal. Porque é isso. A gente tem que acabar com essa pandemia, né? E se todo mundo com COVID sair zanzando por aí, pronto, acabou. A gente não vai conseguir acabar nunca. Aí, o que acontece? É uma variante, outra, outra, outra e de repente a vacina não funciona mais. Aí, sabe o que acontece? A gente volta para estar cá zero. Então, vamos lá. Olha que fácil. Assim, quanto tempo você tem que ficar isolado? O que é o ideal? O primeiro dia do seu sintoma, a gente conta como dia zero. Tá bom? Aí, o dia seguinte, obviamente, é o dia 1. Você vai ficar isolado até o seu dia 7. Você pode sair no seu dia 8. Obviamente, se já tiver sem sintomas, tá bom? No dia 8, você pode sair do isolamento. Mesmo sem teste dando negativo? Mesmo sem teste dando negativo. E você fica, idealmente, de máscara ainda. Sai daquele isolamento. Mas fica de máscara perto das pessoas até o seu dia 10. Depois do seu dia 10, acabou, pode sair do isolamento. Tá? De tudo. Perfeito. Estou anotando, porque eu mesma já tinha me perdido nesse protocolo, porque ele foi mudando mesmo, né? Vai lá, Fê. Alguns falam dia 5, mas o dia 5 está se mostrando um pouco precoce, tá? Eu considero o dia 7 realmente o melhor, tá? E sai no dia 8. Queria falar sobre outras vacinas, porque o Brasil está entre os 10 países do mundo com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada, de acordo com a OMS. 3 em cada 10 crianças não receberam vacinas necessárias. Que cenário é esse, doutora Ana? Isso é um absurdo, Fernando. Isso é um absurdo a gente pensar, né? Por que que isso aconteceu? Como é que a gente chegou nesse ponto? Como eu estava falando, a gente tinha um dos melhores programas de imunização do mundo, né? E aí, nesse último governo, tudo acabou, né? Tudo acabou. Então, o que acontece? Falta propaganda, falta incentivo, falta tudo para falar para a população, gente, a gente tem que se vacinar. Olha, essas doenças não existem mais exatamente por causa da vacina. Um exemplo é o sarampo, que estava diminuindo, está voltando agora, porque a cobertura está baixa. A cobertura vacinal de sarampo, gente, está 64%. A gente só consegue evitar o sarampo quando a gente tem 98% de cobertura vacinal, o que a gente tinha há uns 5, 6 anos atrás, tá? Então, olha, sarampo, e vocês sabem, uma doença que está preocupando muito a Organização Mundial de Saúde, a poliomielite, acreditem se quiser, né? A poliomielite é uma doença que pode voltar. Se a gente não tem uma taxa de cobertura vacinal legal. A gente já imaginaram uma criança ficar paralisada definitivamente. Por quê? Porque a poliomielite voltou, porque as pessoas não se vacinaram. Não tem sentido isso no mundo, pessoal. Então, é isso. A gente tem que realmente orientar as pessoas e ficar falando, falando, falando. Levem seus filhos para vacinar, pessoal. A carteirinha de vacina tem que estar em dia. Perfeito. Doutora Ana, tem uma dúvida aqui de um ouvinte? Bem específica. Minha filha tem 12 anos, tomou a terceira dose da vacina, no mesmo dia começou com coriza, no dia seguinte tosse, fizemos o teste, deu positivo. Minha dúvida, ela já estava infectada quando tomou a vacina, então ficou com a imunização prejudicada? Não, na verdade não, tá? O que acontece é o seguinte, olha, ela provavelmente pegou e tomou a vacina. Está tudo certo. A vacina vai fazer ela produzir anticorpo. a doença vai também fazer ela produzir anticorpo, tá? Então, tudo certo. Ela vai sair dessa COVID, né, bem com o número de anticorpos também razoável, tá bom? Por que que a gente espera, então, 30 dias para dar a vacina? Não é porque tem algum problema. Não, não é. Porque assim, olha só, a doença dá anticorpo? Dá. A vacina dá anticorpo? Dá. Então, vamos lá, já que eu tive a doença, já que eu estou com os anticorpos altos, então deixa eu ficar aqui curtindo meus anticorpos altos, não tem necessidade de eu dar uma vacina na sequência. Então, eu espero 30 dias, aí eu dou outra vacina, serve como aquela quase uma dose de reforço, né, que estimula a memória, e aí você produz uma quantidade maior ainda de anticorpos. Então, assim, tem problema de ter tido COVID 10 dias depois de tomar a vacina? Não. Mas a tua resposta é melhor se você esperar 30 dias. Tem problema, eu tomei a vacina e estava com COVID no dia seguinte? Não. Mas a resposta melhor seria, idealmente, depois de 30 dias. Deu para entender? Perfeito, perfeitamente. Olha, doutor Ana Escobar, o nosso ouvinte, o René Lins, está aqui no chat, na nossa transmissão, ele está tomando aqui uma aula dos nossos próprios ouvintes, dos outros ouvintes, sobre a importância da vacinação, porque ele escreveu aqui, é um absurdo vacinar crianças de 3 anos. Pode explicar para ele, para quem pensa dessa maneira, qual é a importância, para a gente finalizar nossa conversa? Olha, René, é o seguinte, vamos lá. Não tem sentido nenhum não vacinar uma criança de 3 anos. Qual que é o medo que você teria de vacinar uma criança de 3 anos? Do sistema imunológico dela não responder? Isso é um absurdo. Por quê? Porque ela toma todas as vacinas. Se você olhar a carteirinha de vacina de uma criança de 3 anos, você já vai ver a quantidade de vacina que ela já tomou para tuberculose, difteria, pneumonia, meningite, poliomielite, tétano. Já tomou 500 vacinas. Então, você pergunta, por que você não quer dar justo a da Covid? Você acha que vai fazer mal? Engana o seu. Porque, por exemplo, a Coronavac tem a tecnologia exata da vacina da gripe, da vacina de hepatite. Então, não tem sentido, pela tecnologia não dá. Tem algum efeito colateral que você possa temer pelo fato de dar vacina? Zero. Por que eu sei disso? Porque milhares de doses já foram dadas no mundo inteiro, bilhares na China. Então, você pode imaginar, não tem efeito colateral nenhum. Agora, vamos supor que você não deu a vacina no seu filho, tá bom? Seu filho saudável, super saudável. E você fala, ah, ele vai ter uma Covid leve, como todas as crianças, eu não vou dar vacina, tá bom. Se por acaso o seu filho ganhar na loteria e cair naquele 0,6% que evolui mal e vai parar na UTI, Renê, eu vou falar coisa para você. Eu já vi isso acontecer. Não há nada pior do que você olhar o seu filho entubado lá dentro de uma UTI, você olhar na janelinha da UTI e ver seu filho entubado, inconsciente, sedado, sabendo que você poderia ter dado uma vacina que ia salvar a vida dele. Não tem nada pior para um pai, uma mãe do que isso. Então, gente, eu acho que é assim, olha, não tem razão que justifique deixar de dar vacina nas crianças, tá? É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom voltar a te ouvir, muito bom retomar essas informações com os nossos ouvintes, com a doutora Ana Escobar, pediatra, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Levem suas crianças para tomar vacina, proteja a saúde das suas crianças, seja seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu afilhado, enfim, filho dos seus amigos, a gente precisa proteger a saúde das nossas crianças. Doutora Ana, muito, muito obrigada por todos os esclarecimentos para nós, para os nossos ouvintes e venha sempre ao Estúdio CBN. Até a próxima. Até a próxima, Tati e Fernanda, é um prazer estar aqui conversando com vocês sempre. Muito obrigado. Tem pó? Voa. Voa mesmo. Obrigado. Um beijo. Tchau.